Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer um litro e meio de detergente de coco com apenas 500 ml de detergente, a gente vai transformar em um litro e meio de detergente de coco eu gosto muito gente de detergente de coco porque ele deixa um cheirinho muito gostoso na nossa louça então a gente vai pegar duas colheres de sal, vamos colocar aqui no copo, duas colherinhas de sal uma e duas, a gente vai completar com água, vamos colocar um pouco d'água, uns 200 ml de água 150 ml de água, deixa eu mostrar ml, tá dando 200, coloquei 200, tá? Então a gente vai mexer bem para dissolver esse sal na água que a gente vai usar ele para engrossar o nosso detergente de coco agora vamos reservar aqui e vamos pegar uma vasilha vamos colocar o nosso detergente de coco, eu estou usando o da IP viu você pode usar qualquer um que você tiver, você pode usar agora aqui a gente vai colocar um litro de água, aqui tem um litro de água então a gente vai colocar aqui nesse detergente de coco, põe devagar para não formar espuma ó um litro então com mais 500 ml de detergente de coco, então vai dar um litro e meio de detergente aqui vai render para gente, então aqui ó, tá a água com sal, então a gente vai colocando aos poucos e mexendo ó, colocando aos poucos e mexendo cheiro de ai nossa eu gosto muito de detergente de coco por causa do cheirinho de coco ó, vai colocando aos poucos e mexendo um pouquinho mexendo não espuma tá engrossando já esse detergente de detergente de coco é muito bom viu ó, põe mais um pouco vamos mexer mais para dissolver bem ó, como que ele já tá ficando bem grosso já viu já tá engrossando bem nosso detergente ó tá bem grosso tá bem grosso vamos colocar mais um pouco vamos mexer bem ó, como que ele já tá bem bem grosso nossa, ele sabe, não perde sabe a propriedade do sabão ele continua limpando bem continua, sabe ó como que tá ó bem grosso ó vamos pôr mais um pouquinho sempre de pouquinho em pouquinho quando você vê que que já tá na expressura que você quer então você não coloca tudo porque você tem que apanhar com cuidado pra não desandar porque o sal ele desanda o sabão também se colocar muito então eu a gente tá colocando aos poucos como que ele tá ó bem grosso ó então a gente tem que colocar aos poucos pra não ter perigo pra desandar ó como ele tá grosso ó ó tá bem grosso já ó fica mais um pouquinho ó vou mexer ó ó ó como que ele engrossou veja aqui vai dar pra você encher né quatro garrafinhas quatro vidrinhos daquilo lá de detergente ó não vai dar pra encher três né três vidrinhos daquilo lá de detergente ó como que tá que grosso ó ó ó ó ó ó tá grosso ó ó então você tem que fazer dessa forma que eu ensinei vocês colocando aos pouquinhos e mexendo ó sempre um pouquinho ó e mexendo ó como que tá bem grosso então eu não vou colocar mais pra não ter perigo de desandar esse nosso detergente então tá aqui ó um litro e meio de detergente de coco né com com um litrinho de 500 ml você faz um litro e meio né de detergente de coco pra você que gosta de detergente de coco ó ó ó ó ó ó tá grosso ó tá bem grosso viu ó ó ó ó ó vou colocar a mão um pouquinho mexer mais pra ele engrossar mais um pouco ó ó ó como que engrossou ó ó ó bem grosso o cheirinho menina cheirinho de coco tá um muito bom agora eu vou colocar num vidrinho pra vocês ver como ficou ó colocar e não vou ó sobrou só esse aqui ó então vou deixar reservar não vou colocar mais pra não ter perigo de desandar o nosso detergente ó ó coloquei dentro de um litro ó como que tá ó como que ele tá bem grosso então vai dar três garrafinhas dessas ó né com uma garrafinha dessa rendeu três vai render três dessas ó e tem um litro e meio né aí dá pra encher três dessas então tá aqui esse vídeo né detergente caseiro de coco né se você gostou desse vídeo dê um joinha comenta se inscreva e até mais com novos vídeos tchau